O disco que desbancou Let It Be e McCartney de uma vez só Desce a vinheta aí, brother Yeah, man Você tá vendo o disco que ganhou os prêmios todos Naquele ano foi o grande presente dos dias dos namorados No dia 12 de junho de 70 Desbancando nada mais nada menos do que Let It Be e McCartney No seu primeiro álbum solo, McCartney Yeah Eles eram Paul Simon e Art Garfunkel Yeah Paul Simon e Art Garfunkel Provavelmente a mais importante dupla Dentro do cenário musical da contracultura nos anos 60 Eles eram famosos nos circuitos universitários Pra vocês terem uma ideia O Paul Simon, em 1960 Namorava nada mais nada menos do que a Carole King É A Carole King foi namorada de um outro roqueiro Amigo de Elvis, chamado Paul Anka Quando a Carole King foi embora namorar o Simon O Paul Anka escreveu uma canção famosa Oh Carol Blá, 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 blá Incrível, né Carole King, depois famosíssima no mundo inteiro Com seu LP Tapestry Ganhando o Grammy em 71 Em cima de Paul McCartney Simon e Art Garfunkel Estouraram para a mídia em 1967 Num filme, se não me falo a memória De Sam Pinkham Park Chamada Primeira Noite de um Homem Estrelado por Dustin Hoffman Eles fizeram a trilha sonora As duas principais músicas Mrs. Robinson Interpretado pela Anne Bancroft E The Sound of the Silence O famoso som do silêncio Marcaram época em 67 E atingiram o topo das paradas de sucesso Do mesmo ano Eles insetaram uma carreira brilhante A partir de 67 Gravaram quatro ou cinco discos maravilhosos E havia sobre eles em 1970 Um olhar muito crítico da mídia americana Porque aquela época era uma época muito estranha E eles embora estivessem fazendo muito sucesso Com esse disco Bridge of Troubled Water Que é o seu último disco Que tem canções como América Famosa na gravação do Yes Em 1969 Eles têm a canção Bridge of Troubled Water Gravada pelo Elvis Presley Eles têm uma versão linda De El Conor Passa Com uma letra em inglês Do Paul Simon Esse disco vendeu igualzinho pipoca Em Dia de Fla-Fla E eles se separaram Imitando os Beatles No auge Se vocês olharem daí Olha só que bonitinha a foto deles No Central Park Era mais do que uma separação De uma dupla De roqueiros famosos Na verdade Mais tarde Nós ficamos sabendo Que Paul Simon E Nath Garfunkel Era um casal Aí você fala assim Olha E daí O que tem a ver? Bom Hoje Nada a ver Em 1970 Era um buraco Lá embaixo Sacou? E eles Sob essa pressão E essa tensão Acabaram Optando por Divergências internas E pressões externas Terminar Com a dupla No auge do sucesso Diz a lenda Que a briga Foi porque O Art Garfunkel O louro Perguntou pro Paul Simon O baixinho Ou violão Ou eu E o Paul Simon Ficou com o violão Essa versão é apócrifa Não acreditem muito nisso Mas as tensões internas E a pressão Em torno dessa questão Que antes Não era simples Acabou levando A dissolução Da maior dupla Na produção De música Pop Rock Nos anos 60 e 70 Eles terminaram em 1970 Deixando esse disco Primoroso Se eu fosse você Eu procurava No Spotify E dava uma ouvida Porque o disco É sensacional Pelo que eu não posso Trocar Bridge of Troubled Water A canção Que marcou O fim Da grande dupla De pop rock Tá à sua disposição Aí No Youtube No Spotify Você ouve Depois diz pra mim O que você achou Ok? Ah meu horengue Que a gente se vê Eu vou te ver